Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo de mini PC hoje. Eu tenho feito muitos vídeos de mini PC, cara, porque eu gosto muito de PC. Pra quem não sabe, PC foi minha primeira paixão no mundo da tecnologia, né? Desde criancinha mesmo eu me meto aí com os computadores, tá? E eu acho que o meu primeiro computador, o primeiro computador que eu montei desde o zero, encaixando peça por peça ali até ele funcionar, cara, eu acho que eu devia ter uns 11 anos por aí. Então já tem bastante tempo que eu tenho experiência com isso, e por isso que eu gosto tanto de fazer vídeos e eu vi nos mini PCs uma oportunidade legal de trazer conteúdo pro canal e um conteúdo diferente, né? Sem ser com computadores convencionais. Ele tem como seu hardware aí um Core i7-1165G7, que é um processador quad-core aí, né? De quatro núcleos e de oito threads, tá? É um computador meio concorrente aí do AMR5, né? Que eu trouxe há uns dias atrás, tá? Eles estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço, né? Esse mini PC custa aí barebone, né? Sem SSD e sem memória RAM, em torno de R$2.000 e vai até R$4.000, dependendo se você quer a versão mais top, que seria com 64GB de RAM e 1TB de SSD, tá? Essa versão que eu tô testando é de 16GB de RAM e 512GB de SSD, tá bom? Vamos pra um unboxing rapidinho? Só pra vocês verem o que que vem na caixa dele, tá? Todos os detalhes de como ele vem na caixa. Antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ajuda muito e compartilha o vídeo, tá, galera? Vamos ajudar o algoritmo aqui a empurrar meus vídeos novamente, porque esse período que eu me mudei do Brasil pra Espanha foi um período que eu fiquei sem postar vídeos, então o algoritmo derrubou o canal pra caramba. Vocês vão ajudar muito se vocês compartilharem o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Bom, esse mini PC aí tem na sua construção, né, um corpo todo feito em plástico, né, até bonitinho, só que mais discreto, tá? Diferente de alguns outros mini PCs que eu já mostrei que tem um design mais apelativo, com LEDs e tal, esse mini PC já tem um design mais discreto e mais parecido a um PC de escritório, digamos assim. Uma coisa bem curiosa é que ele tem um leitor de digital onde é o botão power dele, né, mais ou menos igual a gente vê nos smartphones aí. Então você pode cadastrar uma digital ali pra desbloquear ele, é bem legal. Ele também tem outra coisa completamente diferente que eu nunca tinha visto em outro mini PC, que é um alto-falante. Ele tem um alto-falante na parte de baixo dele que serve muito bem pra quebrar o galho na hora que você não tem um fone de ouvido ou se você não tiver um alto-falante aí externo pra você ligar nele, cara. Funciona direitinho, não é o melhor alto-falante do mundo, obviamente, mas tem uns graves legais e médios também. Ele fica devendo um pouco nos agudos. E se você for ouvir algum som muito médio, se você aumentar o volume 100%, às vezes pode acontecer da carcaça do mini PC dar uma vibrada, tá? Porque tem partes da carcaça que não são 100% presas, né? Então o alto-falante vibrando ali em determinado momento pode vibrar um pouco a carcaça também. Mas no geral tem um bom som, cara. Fiquei impressionado porque é um alto-falantezinho muito pequenininho embaixo dele. Música Fiquei impressionado porque é um alto-falante que é um alto-falante que é um alto-falante que é um alto-falante. Fiquei impressionado porque é um alto-falante que é um alto-falante que é um alto-falante. Música Ele possuía de conexões quatro portas USB 3.0, uma USB-C Thunderbolt 4, né? Completaça, que você pode utilizar pra ligar monitor também Essa porta também pode ser usada pra ligar uma placa de vídeo, tá? Mas, cara, os adaptadores com Thunderbolt estão muito caros Eu não consegui achar nenhum que fosse viável pra eu poder comprar Pra eu poder mostrar pra vocês aqui, cara Só o conjuntinho ali de adaptação me sairia mais de mil reais, tá? Então, não deu, dessa vez não vai dar pra mostrar pra vocês Ligando, né, uma placa de vídeo nesse mini PC Eu posso até ligar na porta M.2 NVMe que ele tem Só que aí eu tenho que utilizar de armazenamento a conexão SATA 3, né? E acaba que eu vou estar limitando o desempenho do processador e do sistema Por uma interface SATA mais antiga, né? Então, nesse mini PC, a não ser que você vai usar por Thunderbolt Eu não acho muito viável você ligar a placa de vídeo nele Porque ele só tem uma porta NVMe M.2, tá? Ele também possui DisplayPort e HDMI, tá? Através da DisplayPort eu estou usando aqui com esse monitor Que ele funciona em Quad HD 144Hz sem nenhum tipo de problema Ele também tem conexão P2 e tem um botãozinho de reset Pra você resetar a BIOS dele se você precisar Falando um pouco dos componentes internos Ele vem com Wi-Fi 6 e vem com Bluetooth 5.1 já de fábrica, né? Ele usa uma placa Intel AX201 Que também já tem uma banda aí de 160 MHz É uma ótima plaquinha de rede que já vem nele aí Ele também possui uma entrada M.2 NVMe ou NGFF, né? Pra você pôr seu SSD Você pode pôr qualquer um dos dois tipos E também tem mais uma porta SATA Pra você ligar um SSD mais antigo Ou um HD, né? Convencional E ele também tem um suportezinho dentro dele Pra você encaixar um SSD ou HD de notebook ali Sem problema nenhum Você pode ter esses dois tipos de armazenamento Ele já vem aí se você comprar uma versão com armazenamento Com Windows 11 Pro instalado, tá? E você vai poder utilizar ele perfeitamente desde o primeiro momento Todos os drivers necessários já vem tudo instalado direitinho Só que ele vem em inglês, tá? Então se você quiser utilizar português É só você ir baixar um pacote de idiomas, tá? Lá mesmo nas configurações do Windows Porque é o Windows Pro, né? Você pode instalar o idioma português sem problema nenhum Você não vai ficar preso no inglês, tá? Não fique com medo disso No Windows, quando você iniciar Eu recomendo você baixar o Intel Driver Assist, tá? Porque ele vai atualizar os drivers que nem sempre O Windows consegue atualizar de forma perfeita, né? Então ele vai atualizar os drivers de vídeo Vai atualizar o driver de rede ou o driver de bluetooth Inicialmente aí de cara, com certeza Então você baixa o Intel Driver Assist aí Porque, por exemplo, antes de atualizar os drivers de vídeo Eu não tava nem conseguindo jogar Dota Tava muito ruim mesmo Ele tava travando Congelando a imagem Eu não conseguia nem jogar, né? Aí depois que eu instalei os drivers Melhorou Mas ainda assim o Dota tá me trazendo alguns problemas de drivers aqui E às vezes acontece de depois de estar umas meia hora jogando ali Caiu o desempenho pra uma coisa muito baixa Isso só aconteceu no Dota, tá? Nos outros jogos, pelo menos que eu testei Foi tudo normal Mas é sempre bom você tá mantendo os drivers atualizados Bom, e como vocês viram na parte que eu mostrei aí internamente dele Ele veio com uma memória só de 16GB, tá? Ou seja, ele veio em single channel Cara, e nos meus testes aqui eu percebi que ele tava com um desempenho que não tava legal E aí eu fui, peguei outras memórias que eu tinha aqui Apesar dele ter vindo com memórias boas, né? Da Crucial de 16GB Mas, cara, a gente sabe que o desempenho dual channel é sempre melhor Principalmente falando da GPU integrada Que nesse caso aqui é uma Iris XZ, né? Então, fazendo meus testes eu percebi uma perda de desempenho bem grande Eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês, uma comparação Tá? E aí eu fui conversar com a Chatri, tá? A gente tem essa liberdade Tem uma boa comunicação aí com a empresa E eu falei com eles, porque o AMD eles já mandam, né? Com memória dual channel, tá? Geralmente de 16GB acima Mas o Intel tava vindo com 16GB single Aí eu falei, olha, vocês precisam mandar aí dual channel, tá galera? Nos próximos mini PCs que foram vendidos aí Vocês mandam dual channel porque a diferença de desempenho tá muito grande Os clientes que comprarem vão sentir essa diferença E enviem, né? Em single channel apenas se a pessoa pedir, né? Então, minha recomendação é essa, tá? Se você comprar com 16GB e tiver pretendendo colocar mais 16GB depois Beleza, você pede lá o single channel pra eles Mas, na minha concepção, é sempre bom você já comprar, né? A partir de 16GB eles vão mandar como padrão agora dual channel E vocês vão ver que faz toda a diferença Quem comprar de 8GB vai vir single channel, tá? Vai vir um pente só de 8GB Mas não compensa comprar um mini PC desse com 8GB de RAM, né? É um mini PC de intermediário pra top Não é mais um mini PCzinho simples pra se utilizar com 8GB de RAM Bom, falando mais sobre o desempenho aqui, né? Quando eu testei ele com single channel, né? Apenas a memória que veio de 16GB Eu percebi alguns engasgos no sistema, né? Porque a frequência da memória RAM, quando ela tá em single channel, trabalha na metade Quando você põe ela em dual channel, ela dobra a velocidade Então, eu percebi alguns engasgos E não é coisa de processador Simplesmente quando você vai transitar entre aplicativos Que estão guardados ali na memória RAM dele No multitarefa, você percebe um engasgo Isso não é pela falta de RAM É pela falta de velocidade da RAM Então, colocando em dual channel, acabou com esses engasgos, né? E durante a jogatina também melhorou muito, cara Teve melhoras de desempenho aí entre 40% e 50% Somente de mudar as memórias pra dual channel, tá? A memória continuou tendo os mesmos 3200MHz, tá? Eu não aumentei, ela já vem assim de fábrica Mas pelo fato de estar em dual channel Já trouxe muito mais desempenho pra GPU integrada Vocês vão ver aí agora também Os resultados, né? De benchmarks, de quantidade de frames que eu consegui fazer nos jogos de teste Vou deixar pra vocês aí na tela Que vocês vão ver que faz uma grande diferença E vale lembrar que a partir de agora a Chatri já vai mandar todos esses mini PCs Com o dual channel já aplicado desde a fábrica, tá galera? Então, você não precisa se preocupar Que os próximos que vocês comprarem, tá? Se você quiser comprar Lembre o link que vai estar na descrição também Já vai vir com dual channel aí já de fábrica Cara, esse mini PC é muito silencioso, tá? Muito silencioso mesmo É ótimo de usar no dia a dia Ele tá ligado aqui Vocês com certeza não estão nem ouvindo ele Porque ele realmente é bem silencioso Você não vai ter dor de cabeça com essa questão aí Mas ele sofre um pouco a mais do que eu esperava com temperatura, tá? Então, eu recomendo, né? Se você comprar esse mini PC Que você pelo menos faça um repaste nele, né? Coloque uma pasta térmica melhor Pra dar uma melhorada ali na temperatura Porque se você estiver em full load De multitarefa, né? E que vai utilizar o multitread dele todo Ele vai chegar a 100 graus com facilidade Que é o limite que esse processador pode ir Ele não tem risco de queimar Porque chega em 100 graus, tá? Que isso fique bem claro Porque ele não passa desse limite E isso é seguro ainda Pra processador mobile como esse Porém, se você quiser um pouco mais de desempenho Você colocar uma pasta térmica melhor Vai fazer com que ele sofra menos thermal throttling Nesse caso Na hora de editar vídeos aqui com esse mini PC Ele consegue editar vídeos em 4K Porém, ele sofre um pouquinho mais Do que os mini PCs que eu testei com a AMD Provavelmente porque esse tipo de tarefa Utiliza bastante multitread, né? Utiliza bastante vários cores Ele consegue fazer uma edição em 4K, sim Mas você tem que mudar o preview de total Pra pelo menos metade A qualidade do preview durante a edição Porque se você não fizer isso Quando você adicionar um color grading Uma transição Você vai ver muito travamento Então, coloque ali em meio Que você vai conseguir editar vídeo em 4K tranquilo E na hora de renderizar um vídeo em 4K Ele vai demorar cerca de 2 minutos Mais ou menos Pra renderizar um minuto de vídeo Então, pra renderizar um vídeo de 10 minutos em 4K Ele vai demorar cerca de 20 minutos aí Então é isso, tá galera? Todos os detalhes que eu podia passar pra vocês aí Sobre esse mini PC Se ficou alguma dúvida, tá? Pode deixar aí uma pergunta Nos comentários que eu tento responder pra vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal Compartilha E se você quiser comprar um, obviamente Link vai estar na descrição Você ajuda muito o canal também Até mais detalhes Talvez eu faça mais vídeos Sobre esse mini PC E tem outros mini PCs vindo agora, tá galera? A galera tem me pedido aí, né? Mini PCs mais baratos Opções mais em conta E tá vindo novidade aí Pra gente mostrar aqui no canal, tá bom? Valeu, fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.